Agora, Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos iniciando Manhã Boa Nova, hoje 18 de janeiro de 2018, quinta-feira. Eu sou Cláudio Palermo, hoje fico com você na apresentação aqui do programa. Os nossos convidados, Edson Figueiredo de Abreu, que é presidente do GEMB, o Grupo Espírita, Manuel Bento. Bom dia, Edson. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eliane. Eliana. Eliana, perdão. É que Eliana está aqui pela primeira vez, mas é um prazer estar aqui com vocês. Passou bem a semana? Bem, ótimo, graças a Deus. Como é que está o pessoal lá do Manuel Bento? Já retornaram as atividades, cursos? Sim, invente em poupa, inscrições de cursos. Esse ano nós vamos passar de mil alunos. Pô, que bacana, hein? É. Estamos fazendo uma obra bacana lá, graças a Deus. Legal. Também hoje a Eliana Ivano, diretora administrativa da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Também é presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles e da Vila Rosalem Guarulhos. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio. Um prazer retornar aqui ao programa, né? Depois de alguns meses, né? A gente estava até lembrando que eu estive no primeiro. No primeiro programa. É, olha só como o tempo passa. Então, é um prazer estar com o Edson aqui também, hoje, aqui na companhia deles. E de vocês também que vão estar conosco aí, seguindo o programa, o pessoal aí pela televisão, pela rádio e também pela internet. Isso aí. Você pode participar pelo WhatsApp 985759580, deixar aí a sua mensagem. Também pelo facebook.com.br tvmundomaior. A gente está ao vivo aí no Facebook. Você pode deixar suas perguntas e também os seus comentários. E pelo 0800 979 5011. A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Na edição de hoje, a gente tem sorteio de peça teatral e a vida continua, que está em cartaz até o dia 25 de março, na rua Penino 118, próximo ali ao metrô Vergueiro. Lembrando que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial para assistir o espetáculo e a vida continua no Teatro Santo Agostinho. E na edição de hoje do Manhã Boa Nova, você concorre aí a um par de convites para assistir a peça e a vida continua em cartaz todos os domingos às 18 horas. Então você pode participar aí pelo 0800, pelo WhatsApp e aí no final do programa a gente vai fazer o sorteio aqui de um par de convites da peça e a vida continua. Para começar, vamos aí com Humberto Pazian e o quadro Para Viver Bem todas as quintas-feiras aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Para viver bem, com Humberto Pazian. Olá amigos da Manhã Boa Nova, bom dia. Você que está aí ligadinho na rádio ou nos assistindo pela TV, deseja um ótimo dia. E eu gostaria de falar alguma coisa, deixa eu ver, contar alguma novidade. Contar algo sobre a vida de alguém, o que vocês acham? É falar sobre a vida dos outros. Eu acho que é algo que interessa muito a gente. Mas dependendo de como a gente fala da vida dos outros, isso é conhecido como fofoca. Fofoca. Você gosta de fofoca? Você se interessa por saber algo que na verdade você não precisaria saber? Geralmente quando a gente pergunta isso, as pessoas dizem assim, as pessoas não, nós dizemos assim, não, eu gosto de fazer fofoca. Mas você fala um pouco sobre a vida dele, não é? A gente se interessa. Olha, faz um teste. Se eu dissesse assim, eu vou contar para vocês, chega perto aí do rádio, chega perto da TV, eu vou contar um segredo. Na verdade, não é um segredo. É uma fofoquinha sobre a vida do Cláudio Palermo. Sério. Olha, até pulou na cadeira agora, mas eu vou contar de primeira mão para vocês. Aí, quando eu vou contar, o rádio sai do ar e a televisão, puf, fica tudo azul, escuro, e você não ouve, não fica sabendo. Daí a pouquinho, uns três minutos, volta à programação normal e eu já não estou mais aqui. Você não ficaria curioso? Se eu procurar na internet, eu saber, se eu vi o que é da vida do Cláudio? Olha, eu não vou dizer que todos, talvez alguns digam assim, não, não importa, o que tem a vida dele? Mas a maioria ficaria muito curioso. É isso mesmo. Nós somos curiosos, a gente quer saber sobre tudo e a vida de todos. Quando isso é feito de uma forma normal, não, eu queria saber, eu tinha uma novidade. Deve ser uma coisa muito legal que aconteceu na vida dele, percebe? Mas tem algumas pessoas, ou nós, em alguns momentos, a gente quer saber para focar mesmo, para saber para contar correndo, para outra pessoa. E aí, o que aconteceu? Você ficou sabendo o que aconteceu com ele? Olha, isso acontece muito, gente. E como a maioria das pessoas que assistem e nos ouvem são espíritas e frequentam casas espíritas, eu acho que sabe o que estou falando, não sabe? Começa ali uma infiltração, uma fofoquinha. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Começa um olhazinho diferente entre duas pessoas numa casa espírita. Talvez um dos dois seja comprometido. Então, no pensamento comum, isso não poderia acontecer. Isso seria errado. Mas ninguém procurou saber o que está acontecendo. Deduz-se que eles estão se paquerando. E aí começa. Alguém chega para alguém e diz assim, olha, mas com aquela voz assim, envolvendo com amor, não é? Olha, você viu aqueles dois irmãozinhos como estão se olhando? Talvez seja um envolvimento espiritual. Vamos orar por ele. Isso é o que fala. Mas muitas vezes dentro está a vontade de fofocar, de contar uma novidade. A outra pessoa, curiosa, às vezes nem checa, às vezes nem vai confirmar. Ou se vai, já vai com uma ideia pré-concebida e vê e leva aquilo avante. Daqui a pouco a casa inteira está comentando sobre aquele fato, o excuso, aquele fato errado. E muitas vezes trazendo um envolvimento espiritual danado para a casa. Todo mundo criticando aquele casal, mas não percebe que quem está povoando a casa de vibrações negativas, poluídas, deletérias, são eles mesmos. Fazendo fofoca. Seria conveniente, talvez, se houvesse harmonia e amizade, alguém chegar para um dos membros e dizer Olha, uma dessas duas pessoas, estamos observando, alguém comentou Desculpa, eu não tenho nada com a sua vida, mas isso pode gerar um mal-estar aqui coletivo, né? Inclusive, saber o que está acontecendo. Concorda? Nós não somos fraternos, não somos amigos. Mas geralmente não é isso que acontece. Eu dei esse exemplo, mas olha, isso porque é um lugar religioso, um lugar fraterno. E nas empresas, vocês acham que não acontece? Acontece também. Na família, de uma forma geral, também. Na sociedade como um todo. E eu dei um exemplo só, gente. Imagina quantos, né? E quantos de vocês também não sabem? Bom, vamos dizer o seguinte. Chega de fofoca, vamos pensar na nossa vida, cuidar da nossa vida, que eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Beijo no coração, um ótimo dia e uma ótima semana. Até. Legal aí a participação do Humberto Paziana. Não queria fazer fofoca, mas a gente vai lançar um livro aí, falando das fofocas do movimento espírita, né Paziana? Isso aí. Valeu pela sua participação. Nossa primeira notícia aí para comentar, O Papa disse o seguinte. Os cristãos não devem rezar como papagaios. Durante uma missa realizada no dia 12 de janeiro, o Papa Francisco pediu que os cristãos rezem de maneira corajosa e não fiquem repetindo as palavras apenas como papagaios. Sempre quando nos aproximamos do Senhor para pedir qualquer coisa, deve-se partir da fé e fazê-lo na fé. Não façamos isso como papagaios e sem interesse no que pedimos, disse o líder católico. Eliana, a oração deve ser feita de forma automática ou de uma forma natural, tranquila, com as palavras que a pessoa ache melhor? Eu acredito que essa segunda forma que você fala é mais essa forma mais adequada da gente conseguir se aproximar e cumprir esse momento tão importante para a gente de entrar em conexão com a espiritualidade. Mas assim, a gente vem de uma cultura que às vezes as pessoas, elas por até não pensarem, ficarem refletindo muito a esse respeito, acabam fazendo isso aí. A gente estava até comentando aqui que às vezes até dentro do movimento espírita a gente vê ainda isso existindo. Mas no fundo, no fundo, o ideal mesmo era que a pessoa com o coração, com aquela simplicidade, pudesse fazer a prece sem nenhum formalismo, que esse momento requer esse amor, essa troca, essa conversa com o Criador. E você, Edson? Oração de forma automática dá resultado? Eu acho que não. E inclusive tem a ver com essa outra parte da notícia, que ele fala para orar com coragem. O problema da oração é que as pessoas só se lembram de orar na hora que estão com algum problema. Na hora do pedir, né? É, então vira um peditório. Sim. Está certo? E normalmente o peditório é para se livrar de algo e não para enfrentar. Por isso que ele fala para orar com coragem. Está certo? Porque o objetivo é que você se abra efetivamente para Deus. Eu interpreto essa parte aí de orar com coragem de duas maneiras. Uma delas é essa, de você realmente se abrir para Deus, para a espiritualidade, no caso, de forma honesta, sincera. E a outra é você não temer a Deus. Porque se a gente for analisar a história das religiões, né? Sim. Sempre foi apresentado um Deus onde você tem que temer, você tem que... Ele é um desossustador, que te cobra, que te pune, que te exige coisas e tal. Então as pessoas ficam meio temerosas de Deus, na minha opinião. Então, nesse sentido é que ele está falando aí, olha, tenha coragem, você não precisa se afastar de Deus, você não precisa ter medo dele. Está certo? E eu também tenho uma outra forma de interpretar a oração e a gente vai poder falar um pouco mais aí sobre isso. Agora é importante orar pelos desencarnados? Sim. Até de falar disso aí, quando o Edson falou dessa questão da repetição, né? Eu acho assim que às vezes a gente também tem que ver a intenção da pessoa também, né? Às vezes a pessoa, ela não sabe fazer uma prece assim, sincera, daquela forma simples. Então ela recorre, às vezes, a uma prece que ela conheceu na vida. Eu acho que assim, a intenção vai ser analisada, né? Agora, a gente tem que fazer as preces pelos que já partiram também, né? Porque eles estão com a gente. Muitas vezes quando podem nos ajudar ou estar perto com carinho, com atenção, com amor, eles estão. Quando eles não estão, aí que a gente também tem que fazer prece por eles para auxiliá-los onde é que eles estejam. Isso falando daqueles que não são caros, que a gente não tem mais perto, que talvez tivéssemos um contato bom, convívio legal. Mas até por aqueles também que a gente, às vezes, possa ter prejudicado, que a gente chama aí de inimigos, né? Do passado. Então, a gente vê muitas pessoas também fazendo prece por eles. Porque, às vezes, eles estão precisando de um apoio e, às vezes, a gente os atrai pelas nossas posturas, condutas, pensamentos. E é muito importante também a gente fazer essa prece por eles, para que eles também nos entendam que nós também somos imperfeitos. E essa aproximação deles, às vezes, é uma oportunidade de a gente mostrar isso, que a gente está tentando melhorar. Então, eu acho muito válido, sim. O que você acha, Edson? Porque eu já ouvi espírita falando o seguinte. Olha, não ore pelos suicidas, porque você pode atraí-los para o seu lado. São crenças, né? Nós temos várias crenças enraizadas no movimento espírita que vêm do catolicismo, vêm da forma como a gente foi criado e tudo, da cultura. Veja, o suicida é mais necessitado de prece do que o outro. Sim, sim. E aí você não vai orar por ele? E se ele vier até você, é bom para você poder auxiliá-lo até. Então, é o que eu estou querendo dizer. É levar para casa espírita. Quem é que precisa de médico? Jesus já dizia, quem é que precisa de médico? Os doentes. Os doentes, certo? No caso, o suicida é aquele que não... É uma pessoa que fraquejou, está certo? Uma pessoa que não teve a coragem de enfrentar as coisas. É uma pessoa que acabou se entregando. Então, ela, mais do que ninguém, precisa de prece. Aí eu não vou orar por ele com medo de atrair ele para estar perto de mim. São uns conceitos, assim, que são bem rasos e as pessoas não refletem, né? Elas não fazem uma reflexão sobre o que significa aqui. Para saber se faz sentido, né? Para saber se faz sentido. E a doutrina espírita é a doutrina da razão. É a doutrina do questionamento que você tem que... Olha, eu vou questionar isso aqui. Por que eu não posso orar por um suicida? Ah, por causa disso, diz, diz. Bom, precisa conhecer a doutrina, né? Precisa conhecer essa questão do magnetismo, da lei de atração e por aí afora. Está certo? Tem que estudar mais, né? Tem que estudar, na verdade. Eu acho que nem é questão de estudar, é uma questão de usar o bom senso, de usar a razão. Está certo? E eu insisto, se tem alguém que precisa de oração ou de prece, é quem cometeu algum tipo de deslize, é nem algum tipo de fraqueza com o caso do suicida, está certo? Mandar um abraço aqui para o Luiz Carlos Batista, de Santo André, pelo WhatsApp 985759580. Ele deixa aqui o carinho e os votos de um lindo dia e está concorrendo aí a um par de convites no final do programa do espetáculo E A Vida Continua. E também a Adalci, lá de São Simão, interior de São Paulo. Bom dia, queridos. Hoje quero mandar um parabéns, bem animado, para o Franklin Félix, pelo aniversário. Parabéns aí, Franklin. E aí ela pergunta se a Vanessinha já casou, né? É sábado, viu? A fofoca no meio espírita. Querendo saber da vida dela. É sábado, sábado que ela casa e depois ela vai viajar aí com o André, o seu atual noivo e futuro marido, tá bom? Aí vai virar a dona Vanessa. Aí vai virar a dona Vanessa. Agora, qual que é a diferença entre rezar e orar? Para mim, acho que é a mesma coisa. Porém, se a gente for buscar uma descrição de uma diferença, a gente vai buscar na própria etimologia da palavra, no próprio significado dela, né? Lá na sua origem. Rezar, se você for pesquisar, ele vem de uma origem que significava recitar. Aí quando você recita algo, você está normalmente lendo alguma coisa para... E o orar vem de oral, quer dizer, de você expor alguma coisa. Então, se a gente quiser buscar uma diferença, você reza quando você lê uma prece ou repete uma prece já pronta. E você ora quando você expõe coisas do seu íntimo, né? E esse orar não precisa ser necessariamente oral. Você pode orar em pensamento também, né? Entendi. Você também vê dessa maneira, Helena? É, você vê, eu acho que às vezes a gente faz as duas coisas, né? Porque muitas pessoas vão fazer uma leitura de uma prece, como a gente estava falando aqui, que tem as preces no final do Evangelho, e depois você faz a sua, né? Em cima, ele geralmente pedindo, né? Depois que você lê. Então, na verdade, eu também entendo que acaba... Por mais que exista a diferença no conceito da palavra, na formação dela, no dia a dia a gente usa como a mesma coisa. Então, é... E se a gente viver, às vezes a gente faz as duas coisas num ato só, né? Pedir, e teríamos que agradecer e louvar, mas na maioria das vezes a gente pede mais mesmo. Mais pede, né? Eu queria, inclusive, fazer um comentário, porque eu tenho uma visão totalmente diferente sobre essa questão de orar. Faça. É bem diferente mesmo, tá? Por exemplo, esse primeiro ouvinte que você falou aí, ele me desejou o quê pra gente? Deixo aí o meu carinho e votos de um lindo dia. Quer uma oração mais bonita do que essa? Ele externou, né? Da vontade dele, algo que ele transmitiu pra gente. Então, isso aí acho que é maravilhoso. Isso é orar, na verdade, né? E mais, eu tenho comigo que... Quando você cria essas regras todas, você repete orações, você faz... Você, na verdade, tá mais preocupado com o rito do que efetivamente com o sentimento. Então, tem que ser algo natural mesmo, algo que você, você com Deus, por exemplo, né? Onde você se sinta à vontade, com coragem, inclusive, segundo o Papa, né? De expor o seu íntimo, sem receio, sem medo. E também, eu sinto o seguinte, que a gente tem que, na verdade, transformar a oração em ação. Então, eu oro toda vez que eu faço alguma coisa. E quando eu faço alguma coisa boa, uma coisa vinda do meu coração, uma coisa vinda da minha emoção. Tá certo? Nas menores coisas que a gente tá mostrando a Deus, o quanto a gente tá ligado a Ele. Sim. Então, o que que acontece, às vezes? A gente fica fazendo as coisas no automático, e aí você acaba fazendo uma... Você só vai lembrar de orar quando você faz alguma coisa que você precisa de ajuda. Fala, opa, aí você lembra que você tem que orar. Aí você vai orar, basicamente, em função das coisas que você fez, ou da ajuda que você tá precisando. Quando, na verdade, você deveria estar preocupado mais em ter, na sua ação diária, essa sua ligação com Deus. Então, eu sinto isso, que, na verdade, a minha melhor oração é a minha ação. Parece uma coisa meio até rimou. Mas tem lógica, mas tem lógica, porque, por exemplo, você que tá se dedicando, vindo aqui no programa Mãe Boa Nova, toda semana se doar. Doar o seu conhecimento, a sua energia. Isso é um ato de oração, porque você tá, de alguma forma, colaborando com tantas pessoas, pelo planeta Terra inteiro, que tá ouvindo esses comentários, tá participando. Então, assim, não tem... A doutrina mostra que não requer o formalismo, essa questão da prece. Você tá passando na rua, tem alguém necessitado, você faz ali uma vibração, você faz um momento, olha, senhor, que possa dar forças pra essa pessoa. Então, é o tempo todo, né, então, assim, essa questão do horário e vigiar, né, é uma coisa pra 24 horas no dia, não é só pra quando eu acordei, quando eu vou dormir, ou quando eu tô precisando. Dentro da casa espírita, né, em todo lugar. Eu queria fazer um convite aí pros ouvintes... Se tem um minuto. ...pra lerem lá no capítulo 17 do Evangelho, o item 10, que é o homem no mundo. Eu acho fantástica essa mensagem. Item 17, né, que acho que é Sede Perfeita, se eu não me engano. Capítulo. Capítulo 17, né, Sede Perfeita, o item 10, o homem no mundo. É de um espírito protetor, ele nem deu o nome dele, ele só falou assim, na lá, espírito protetor. Leiam. Ali ele faz uma... Ele faz algumas colocações interessantes, né, de que você, pra viver ligado com a espiritualidade, não precisa se anular, não precisa se jentar, não precisa temer, não precisa... Basta você viver da melhor forma possível. E que nos seus menores atos, você procure não ofender a Deus, ou não macular de alguma forma. É mais ou menos isso. Quer dizer, nas suas menores atitudes, você procurando fazer o seu melhor, é a tua melhor oração. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, com mais Manhã Boa Nova. Até já. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando Hashtag Clube Amigos da Boa Nova e Hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com.br Clube Amigos e divida conosco suas experiências. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gajete. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br Anuncie conosco sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1 milhão e 200 mil minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie arroba tvmundomaior.com.br Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o aeroplano espiritual. Primeiro, o meu segundo filho, depois, uns quatro anos e meio depois, minha mãe, e uns cinco anos depois, meu marido. Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão. Depois eu tive síndrome do pânico. E depois eu tive toque. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Então, para mim, o Espiritismo é isso. É esse sentido de vida, é essa busca de ser um ser humano melhor, um coração mais amigo, um coração mais fraterno, que eu acho que é isso que precisa. Quando os corações se renovarem no amor, o mundo se renova também. De volta aqui com o Manhã Boa Nova pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, participações aqui pelo facebook.com barra tv Mundo Maior. Bom dia aqui da Marli Lima Lemos, Conceição Ortiz, o Jacaré Soares, que está em Tatuí, no interior do estado de São Paulo, a Mônica Regina Milanes, que está em Salto, bom dia, amores. Quem mais aqui? A Deia Feitosa, bom dia. Maria Conceição Silva Ribeiro, que está em Iguape, estado de São Paulo. A Cátia Pele também está na sintonia. O Júlio Martins de Melo, ele diz o seguinte, no plantio de todos os dias, possamos estar sempre nas boas sementeiras e nas leiras do amor. O grandioso Pai Celeste, o amado Cristo, o Rei Solar, sempre estarão no amparo, enviando mensageiros abnegados ao nosso auxílio. Isso aqui já é uma oração, né? Nossa, linda. Valeu aí, Júlio Martins de Melo. Laodiceia Correia, bom dia, paz e luz. Ela está no Rio de Janeiro. Quem mais? Tânia Leopoldo, bom dia. Deia Feitosa, aos poucos vou aprendendo a repreender esses assuntos que não me dizem respeito, mas ainda falho. Ela está falando na questão da fofoca, né? A Eni Oliva, Oi, muito bom programa. Parabéns, bom dia. Beijão, Eliana. Saudades. Ai, beijo para você também. A Graça Andrade, bom dia. Mariângela Roca, está em Lorena, São Paulo. Marli Navarro Guirado, bom dia. Cristina Cury, bom dia. A Magda Cabral diz o seguinte, eu não consigo fazer prece se não for dessas já prontas. O que vocês poderem orientá-la nesse sentido? O Edson fala aí. Eu acho que ela, na verdade, ela está presa a esses conceitos do ritualismo, né? Da prece que tem que ser daquele jeito e tal. Quando, na verdade, ela... Por exemplo, o que ela fez aí? Ela criou coragem. Lembra que o Papa falou, orai com coragem? Ela criou a coragem de escrever isso na rádio e se identificando. Olha a prece dela aí. Na verdade, ela já fez uma prece. Ela já se expôs. Ela expôs algo que ela sente. Como é o nome dela? É a Magda Cabral. Magda, na verdade, você está fazendo a sua prece agora, querida. É que você está confundindo prece que tem que ter aqueles rituais, tem que ser daquele jeito, e, na verdade, não é isso. É você com Deus, entende? É um assunto teu com Ele. E você não precisa expor, necessariamente. Você vai conversar com Ele no seu íntimo. É a melhor forma de estar com Ele. É assim mesmo, Eliana? É, e, na verdade, quando a gente fala que não consegue, não é assim. Porque, veja, ela, né, a Magda, ela é única, ela é especial, só tem ela inteira no universo, não existe uma outra. Então, assim, ela tem uma capacidade enorme. E eu tenho certeza que ela falou que não consegue, mas eu tenho certeza que, no dia a dia dela, como o Edson comentou, é muito possível que ela não se reconheça fazendo prece, fazendo prece e orando, como ele exemplificou com esse caso. Então, cuidar de alguém com carinho, ouvir alguém com atenção, fazer um serviço da melhor forma, são todos os momentos em que ela está exercitando essa questão da prece. Então, às vezes, ela está presa a um conceito que ele é muito mais amplo do que ela colocou. Então, acho que ela... Desculpa, mas não concordo com você que você não sabe fazer, você sabe sim, consegue, e eu sei que você já mostrou isso para a gente com o seu exemplo de hoje, aqui, como o Edson disse. Então, continue fazendo como você fez hoje, que você é muito capaz e vai conseguir do jeito que você quer, porque, às vezes, você está se exigindo de um jeito que não precisa também. Ó, e você vai ligando aqui, tá, para a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior para concorrer aí ao ingresso do Espetáculo e a Vida Continua. É a nova temporada aqui em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho, ali próximo ao metrô Vergueiro, com as sessões aos domingos, às 18 horas. Então, você vai participando. No final do programa, a gente vai fazer o sorteio aqui de um par de ingressos nesta edição do Espetáculo e a Vida Continua. Você queria falar mais alguma coisa? Eu ia falar a questão do formalismo, né? Esse que é o problema. Quando você cria esse formalismo todo, que você tem que seguir aquelas regras, aquelas determinadas circunstâncias, aquelas situações, você acaba se perdendo. E aí não consegue efetivamente nem transmitir o que você quer ou o que você necessita. Você está tão preocupado, como eu já disse aqui, em seguir o ritual. Sim. Isso acontece também nas casas espíritas, acontece com os alunos, como a gente já citou aqui, né, no intervalo. Bota o aluno para fazer uma prece em sala de aula para você ver. Ele fica ali com aquela cara de terror. Não, não. Em pânico. Quando ele fica em pânico, o que ele vai fazer? Ele vai seguir um padrão. Ele se sente seguro. Eu posso fazer o Pai Nosso. Ele vai seguir o padrão. Quando, na verdade, deveria ser algo espontâneo. Do coração, né, da rua. É. Da espontaneidade. Vamos agora com o Celso Santos. Você sabia? Aqui no Manhã, boa nova. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Valeu, galera. Até amanhã. Olá, bom dia. Como nesta semana estou falando de doações, vou dar algumas dicas muito importantes. Vamos lá. Primeira, não doe trapos. Infelizmente, muita gente ainda utiliza a doação como forma de se livrar de trapos que ninguém vai usar. A segunda, doe tudo limpo. Sim, lave ou limpe antes de doar. Terceira, faça alguém feliz. Propicie momentos de alegria para ambos os envolvidos. Para você, em poder colaborar com o outro. Para o outro, em poder receber algo de alguém. Amanhã, aqui no Manhã, boa nova. Eu volto para falar do Mercatudo das Casas André Luiz. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Vanessa. Valeu, galera. Até amanhã. Esse início do quadro do Celso Santos aí assustou, né? Ele já deu bom dia e depois deu tchau, né? A questão da edição aí. A população do interior está mais satisfeita com a vida, diz uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que constatou que a população mais satisfeita com a vida reside nos municípios do interior do país. foi lá onde se atingiu a maior pontuação, 66,9 pontos, de uma escala de 0 a 100. Os menos satisfeitos são os que vivem nas periferias, 62 pontos. A pontuação obtida por residentes nas capitais ficou em 67,4 pontos. Também é no interior, onde se tem menos medo de perder o emprego, segundo o índice de medo do desemprego. Lá o índice registrado ficou em 64,5 pontos, enquanto nas capitais e periferias esse índice ficou em 67,5 pontos. A pesquisa da CNI apontou também que a satisfação do brasileiro com a vida diminuiu entre setembro e dezembro do ano passado, atingindo 65,6 pontos em dezembro. O valor é 0,4, menor do que o registrado em setembro e 1,2 ponto abaixo do registrado em dezembro de 2016. O índice de satisfação com a vida também é inferior à média histórica, 69,9 pontos. Edson, o que o Espiritismo diz sobre essa questão aí da satisfação e também insatisfação material que as pessoas acabam tendo? Na verdade, não existe assim uma resposta clara no Espiritismo para isso, está certo? Você tem que fazer todo um estudo e tirar as suas conclusões. A insatisfação vem porque as pessoas na verdade estão fazendo coisas que elas não gostam de fazer. Ou elas fazem porque elas estão trocando a sua atividade por um dinheiro. e a maioria das pessoas estão empregadas em coisas que não as satisfazem. Então, isso faz com que no mercado de trabalho, por exemplo, a gente até já falou isso em programas anteriores. Eu até citei aquela pesquisa canadense que mostra que aquela pesquisa foi interessante porque mostra que estar trabalhando em algo que você não se sente bem em fazer é mais prejudicial e causa mais estresse e problemas do que estar desempregado. Olha que interessante. Porque você está desempregado, você está no desespero e você fica num processo... Só que ninguém repara naqueles que estão trabalhando em algo que não não se sente bem em fazer. Que é aquilo que eu falo da pessoa estar trocando uma atividade por um dinheiro. E como as pessoas buscam cada vez ganhar mais, às vezes elas se colocam para fazer coisas que não as satisfazem. eu não sei se é no livro dos Espíritos, se é no Evangelho ou se eu li isso em algum lugar que diz assim, se você trabalhar em algo que você gosta de fazer, você não vai trabalhar um dia sequer na tua vida. É só prazer. Não é isso? Porque você vai fazer com prazer. Então isso é que leva as pessoas à insatisfação. Agora, eu achei curioso esse dado, viu, Cláudio, aí da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Veja, você não tem tudo bem, você tem várias indústrias espalhadas aí pelo interior, mas se a gente for parar pra pensar, a oferta de emprego ela está mais nas capitais do que no interior. Está certo? Então, teoricamente, a oferta de emprego você tem mais aqui nas capitais do que fora nos interiores. Então, talvez as pessoas do interior deveriam ter mais preocupação em perder emprego. Você vê, está sendo mostrado o contrário. Está sendo mostrado o contrário, por quê? Porque talvez a vida dessas pessoas seja uma vida mais simples, seja uma vida com menos exigência, sabe? Das coisas, da matéria e por aí afora, você ter, 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 para poder mostrar. Então, você vivendo uma vida mais simples, as suas preocupações se tornam simples. Você não extrapola aquilo, você não fica preocupado e tal. Está certo? eu acho que tem sentido nisso daí. Eu acho que vem, inclusive, corroborar com o que eu disse. Sim, a pesquisa do Canadá. Eliana, quem tem medo de perder emprego, como a pesquisa mostra, quem está nas grandes cidades, como reverter esse sentimento interno? Até antes disso, eu queria falar, eu tive há uma semana no interior, aqui a 100 km de São Paulo e realmente é um fato, essa mudança de 100 km daqui da capital, a gente vê a diferença de vida, nossa, é outro ritmo, totalmente diferente daqui, então, assim, até, a gente, é uma realidade mesmo, isso aí, as pessoas vivem muito mais tranquilas, a qualidade de vida é melhor, mas foi uma escolha de muitas pessoas que estavam aqui na capital. então, assim, como mudar esse anseio, essa questão toda, a gente vê que vai ter muitas profissões que daqui a um tempo não vai existir mais como outras que existiam no passado e que hoje já não tem mais também, então, as pessoas, elas têm que procurar sempre se qualificar, inclusive, os espíritos dizem isso também para nós, como trabalhadores dentro da casa espírita, que essa questão da qualificação, ela tem que existir sempre, não é a sua boa vontade, então, as pessoas que também estão dentro do mercado de trabalho, elas têm que buscar também se qualificar, porque se a pessoa tem uma capacidade, se ela não conseguir fazer uma coisa, ela faz outra, então, essa questão do medo, do desemprego, acho que também tem que passar por esse desafio da pessoa, de ela também estar procurando buscar as coisas, não ficar só aguardando, porque, de repente, você está em um emprego ali onde você se sente estável, numa época, estar dentro de uma grande empresa como a Petrobras era extremamente legal, hoje já não é, então, quantas situações vão passar assim, então, a pessoa tem que procurar fazer também, como o Edson disse, eu fico imaginando que você vivenciar um dia inteiro, de às vezes, você passa dez horas dentro do trabalho, e não gostar do que você faz, então, tudo bem, se esse emprego que você está, não é o que você escolheu, trabalhe da melhor forma ele, para você alcançar aquilo que você quer, você não é obrigado a ficar nesse emprego para sempre, você pode mudar a sua vida. É uma tortura, não é? Sim, mas está na sua mão mudar isso, não é esperar o governo, esperar várias coisas, então, assim, as pessoas ficam, às vezes, acomodadas, mas com elas mesmas, eu acho que o desafio é você buscar melhor, então, se você quer, você vai conseguir, mas tem que ter um plano de ação, você tem que montar a sua vida, olhar lá na frente, e falar, olha, eu quero isso, ok, qual é o primeiro passo para realizar isso? Se você não se movimentar, vai ficar reclamando, adianta? Não vai adiantar. Eu vi um caso bem bacana ano passado, que eu fui para São Tomé das Letras, em Minas, e um dono lá de uma das lojas que vende cristais, e aí ele estava contando a história dele, ele era diretor de uma multinacional em Brasília, um cargo super, que todo mundo quer, chegar nesse patamar, nesse status, e aí ele estava tão insatisfeito que uma vez ele foi visitar São Tomé e falou, é aqui que eu vou morar, aí ele largou tudo e abriu a loja lá e está super feliz. É o que eu estava falando da simplicidade, que eu acho que tem a ver com o que a gente está dizendo aqui. As exigências são menores, então, consequentemente, você se exige menor, menos, vamos assim dizer. A Helena falou algumas coisas interessantes que eu queria completar. quando você tem medo de perder o emprego, aliás, quando você tem medo de qualquer coisa, qual é a tua energia? De que forma que você se posiciona diante das coisas, diante do mundo e tal? Isso contribui para que você acabe atraindo aquilo que você teme. Sim. Olha que interessante. Então, você tem medo de emprego, aí você fica constantemente preocupado, preocupado, preocupado. que você está tão preocupado em não perder o emprego que você acaba esquecendo de fazer as coisas com amor, com boa vontade, com o seu melhor. Se o seu chefe te chama para te dar para uma promoção, você acha que ele já vai te mandar embora. Já estraga. Então, o que nós estamos falando aqui? Da energia que você está emitindo. Está certo? Então, você não vai fazer as coisas em paz, você não vai estar satisfeito. Tudo isso vai corroborar para que você tenha problemas, inclusive de saúde depois. Porque você está traindo, você está vivendo em um ambiente de energia complicado. Aí nós vamos ter, inclusive, um evento que vai falar da psicosfera, não é isso? Isso, décimo sexto encontro. Não estou fazendo propaganda, não, mas tem a ver com a psicosfera. Quer dizer, o que você está alimentando no seu campo mental, o que você está alimentando no seu campo de energia, está certo? Baseado nesses sentimentos que você tem. O pessoal está participando pelo 0800-979-5011, a Maria Aparecida Moretti, que é sócia do Clube Amigos da Boa Nova desde 2002, está concorrendo ao sorteio de um par de convites para o espetáculo e a vida continua. O José Luiz, de Uberlândia, Minas Gerais, está dando aqui bom dia. Lourdes do Jardim Palmeira, bom dia amigos, este programa está sempre retratando assuntos muito interessantes. Abraços, Maria de Lourdes. Obrigado aí, Maria de Lourdes, do Jardim Palmeira, aqui em Guarulhos. Quem mais aqui? O Danilo Neri Mendes, que é de Santos, Baixada e Santista, Litoral Sul de São Paulo. Bom dia, a prece vindo do coração espontânea pode ser simples e feita de qualquer maneira. Não existe uma regra para isso. Essa é a minha opinião. Um excelente dia a todos, muita luz, a rádio e a TV têm sido muito bom para o meu aprendizado e evolução. Amo muito tudo isso. Não existe regra mesmo, Edson. É isso. Quem está mais participando, facebook.com.br TV Mundo Maior, Neire Bandeira, bom dia, Simone Dias, a Débora Lima, que está em São José do Rio Preto, Alexandre Quintão, Jurema Barbosa, Elaine Lopes, bom dia, que é de Hortolândia, interior do estado de São Paulo. A Fátima Cruz Abreu diz o seguinte, oração, ora, mais ação, ou seja, reza e aja, como o Edson disse também. Simone Von Real, bom dia, Cláudio Dantas, bom dia, Dora Reis também está na sintonia, Lourdes Jardim Riso, bom dia, ela está em Iracemápolis, isso, a Cíntia Brasileiro, por muitas vezes no carro sozinha, eu me deixo abrir o coração e choro falando com Deus, e reconheço ser a prece mais sentida. Olha, bacana isso. Coisa linda, hein? Eu só não entendi porque que ela chora, será que ela chora de emoção? Ah, sim, deve ser, né? Porque esse contato com essa energia do alto, né? Bem superior a nós. É isso aí. Francisco Rodrigues, bom dia, a Thelma Bispo também está na sintonia, Elaine Lopes diz o seguinte, a insatisfação está sendo constante no mundo em que vivemos, deveríamos amar tudo o que fazemos, pois no final tudo é aprendizado. Olha, é por aí mesmo. Pensamento interessante, é isso aí. Porque é uma oportunidade estar aqui, né? Quantos queriam estar e não estão, então eu acho assim, a gente às vezes fica muito, a gente fica muito longe de ser produtivo no dia por não entender o funcionamento desse mecanismo maravilhoso que é a reencarnação, né? Porque estar aqui é cada momento da vida da gente, né? Então assim, o que só existe é o presente, né? Não existe o futuro, o passado já foi. Viver da melhor forma, você está num trabalho que você não gosta, procura ser um trabalho que você aprecie, tire dali alguma coisa produtiva, uma lição, um fortalecimento para você usar aquilo como trampolim para um momento melhor lá na sua frente, né? E a gente tem que ter fé, acreditar, né? Porque essa pessoa não acredita que ela possa ter uma vida melhor, que ela possa merecer algo melhor, como o Edson disse. Ela não vai atrair essa energia da prosperidade, da abundância, né? Deus quer a gente bem, Ele não quer a gente se dispondo num trabalho que você termina o final do dia fatigado, acabado. Ele não quer isso. Ele quer que você tenha um bom dia sempre, né? Então a gente também tem que entender os nossos limites, né? Você não está contente, programar uma mudança, porque não também, né? Vamos fazer uma ligação de uma coisa com a outra? É. Você trabalhar bem, você estando bem no seu dia a dia, é a melhor prece que você pode fazer. É verdade. Não é isso? E você vai estar construindo um futuro maravilhoso, fazendo uma plantação diferente para o seu futuro, que você não está contente com ele. Hoje, então, a gente pode começar a mudar agora, né? É. Essa é a melhor prece. E eu quero desafiar os ouvintes aí. A tua melhor prece é a sua dedicação ao teu trabalho, aquilo que você faz de melhor, da forma como você se posiciona. Verdade. Semana passada, Eliette Ribeiro entrevistou o Léo Guimarães, nosso operador técnico, que também é DJ, ele tem aí uma cultura da boa alimentação, da atividade física. Nós vamos acompanhar agora a terceira parte desta entrevista, Eliette Ribeiro e Léo Guimarães. Acompanhe aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. Ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. E, Léo, eu leio o operador de áudio e você também é DJ. Qual é o desafio? Você que está lá na noite, né? Curtindo a night, né? Como o pessoal comenta. Geralmente, as pessoas preferem alimentos mais rápidos, fast foods, né? Sai da balada, vai pro... Comer um cachorro quente. E como é isso pra você? Lidar com essa situação que é meio fora de hora, que bate aquela fome. E conseguir manter essa questão, assim, de equilíbrio alimentar. Bom, o pessoal acha que eu sou louco, né? Porque, às vezes, o pessoal sai da balada, vamos comer um hot dog, vamos comer um X-Bacon, um X sei lá o quê. Eu sempre levo umas barrinhas de proteína no carro, ou, às vezes, na mochila. Onde eu for, eu sempre levo. Quando eu não levo, eu procuro alguma padaria, algum comércio 24 horas que tenha. E eu, ao invés de optar por um lanche, alguma coisa assim, eu compro aquela barrinha que ela tem, basicamente, o valor nutricional quase de um lanche. Ela não substitui a alimentação, tá? Deixar importante. E aí, quando eu chegar em casa, eu como definitivamente, né? Como comida mesmo, tal. Mas é difícil, porque você sai à noite, e hoje, infelizmente, em São Paulo, em outras cidades também, você encontra uma dificuldade muito grande pra você achar um tipo de alimentação adequada. Hoje, uma padaria, uma coisa, assim, que é super simples, uma padaria não faz uma tapioca. Agora, você pode achar lá mil salgados, né? Aquelas coisas que eles fazem. Então, assim, é muito difícil hoje você achar uma alimentação à noite. Sim. É difícil. Não tem. Já foi imposto de 24 horas, essas lojas de conveniência. Você não acha. Quando você acha um produto que você acha que é bom, o produto, às vezes, está vencido, ou, às vezes, está lá já faz uns dias, ninguém olha. Então, assim, é muito complicado comer à noite. Então, é importante levar uma marmitinha sempre. Ah, aquela dica, né? Marmita da vovó, marmita da mãe, marmita da dieta da ruiva, dieta da ruiva fit também, que me ajuda, né? Sim. Que desde quando eu comecei a academia, ela presta um serviço de dietas personalizadas e também não precisa ser necessariamente personalizadas. Mas se a pessoa quer comer uma comida de qualidade, ah, eu não quero cozinhar, eu não estou afim, eu não paro em casa, não tenho tempo, ela presta todo esse serviço. Então, eu estou com ela até hoje, que me ajuda muito na alimentação também. Então, fica a dica aí do Léo Guimarães, que é operador de áudio, DJ, de como manter uma alimentação saudável e o corpo aí, bem em dia, né, Léo? É, não vou mentir, não é fácil, né? Mas, assim, ontem até eu estava na academia, o professor brincou, ele falou assim, você não vai... Ele me viu pesando lá, tirando as medidas e tal. Ele falou, pelo amor de Deus, você não vai também... Vai falar que agora é projeto carnaval, né? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, porque já é o quinto aluno que chega aqui falando, eu quero ficar pronto para o carnaval. Aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, não, eu não tenho... A gente até brinca, assim, com essa questão de... Ah, projeto verão, projeto carnaval, projeto férias, projeto sei lá o quê. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, não, eu não tenho projeto, o meu projeto de vida é a saúde, né? Muito importante. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, é porque treinar é luxo, treinar é... É vaidade, né? É vaidade, é para quem não tem tempo, não sei o quê. Mentira, treinar é bom sim para o corpo, é bom para a saúde. Não é uma questão estética, né? Ela é uma questão já... Hoje já foi aprovado já por médicos e tal. É uma questão de saúde sim, ela muda muita coisa, muda metabolismo. Todo corpo humano, ela acaba atuando, assim, de uma forma benéfica, né? É isso aí, Léo, obrigada, viu? Imagina, obrigado eu, até a próxima. Até a próxima. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Legal, grande Léo Guimarães, aqui no Manhã Boa Nova. Ó, tem uma pergunta aqui para vocês. Bom dia, não vou conseguir ouvir a resposta, porque eu estou saindo, mas gostaria de saber a respeito. Eu faço oração toda hora no meu dia, sempre agradecendo por tudo e, às vezes, pedindo também pelo livramento a mim e aos outros. Mas também gosto de fazer oração pronta, como, por exemplo, a prece de Cáritas. Gostaria que me dissessem alguma coisa sobre isso. Vou ouvir quando o programa já estiver no site. Gratidão, Ana Castilho de Bauru. Na verdade, essa questão de fazer o dia inteiro é aquela questão do orar e vigiar. Se de vez em quando ele faz a prece de Cáritas ou faz o Pai Nosso, ou faz a Ave Maria, não tem problema nenhum. Mas uma coisa que eu acho interessante é quando ele falou que ele faz prece para o livramento. Eu acredito mesmo que a gente convive com essas leis do universo e as coisas acontecem, muitas vezes, para a gente aprender. Então, na verdade, as coisas vão acontecer para o nosso crescimento, que é um dos objetivos de estarmos aqui. Então, as coisas acontecem para nos favorecer nisso. Inclusive, a gente estava até conversando, Cláudia, essa questão do Pai Nosso, livrai-nos do mal. Amém. Quer dizer, na verdade, o mal, muitas vezes, é o resultado das nossas imperfeições, da forma como a gente lida com a lei, que a gente ainda não está aprendendo. Então, na verdade, muitas vezes, o mal que nos acomete, ele tem um benefício para nós. Porque quando a gente é contrariado no interesse, a gente fala é mal. Então, se hoje eu estou aqui com o Edson pela primeira vez, ele me contraria em uma coisa, eu falo, cara, eu não quero mais, não me chama mais com essa pessoa, porque ele é mal. E tão somente é uma questão minha. Então, eu acho assim que, orar o dia inteiro, como ele falou, é muito legal. Mas eu acho que a gente sempre tem que estar raciocinando, refletindo sobre as coisas que a gente está fazendo. Sim, a gente vai estar crescendo. Como a gente pede, o que a gente pede, livrar. Na verdade, a gente, Deus, ele não vai, se você tem uma situação para vivenciar, ela é importante para você, ela vai acontecer. Então, a gente tem que pedir mais. Tem que pedir força. Força, o que for melhor para nós. Eu acho que esse é o caminhar. E essa questão da gente se sentir, realmente, como um filho, que o pai vai querer o melhor para nós. Então, nada que vai nos chegar é uma coisa que não seja para o nosso bem. E a gente tem que procurar trabalhar da melhor forma para ter esses bons resultados. Eu acho que é por aí. Quer responder, Edson? Eu acho que não é... Mas você vai responder depois do intervalo, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a gente consegue se mudar o mundo. É a história lá da gotinha de água no oceano e tal. Então o oceano é feito de várias gotinhas. Se nós conseguirmos cada um fazer a sua parte, sim. Eu acho que a Fundação Espírita André Luiz tem um papel importantíssimo na mudança do mundo. Eu gostaria de convidar as pessoas em casa, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que acreditam na nossa causa, que venham fazer parte dessa campanha, doando páginas de luz para as pessoas. Minimamente, a gente pede um apoio de R$ 12,00 para que você consiga fazer com que esse livro chegue a outras pessoas. Então se você está em casa e quer ajudar, quer contribuir, quer fazer parte da mudança, vem com a gente doando uma página de luz. Não pode, de forma nenhuma, a rádio, essa TV, o mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem por que, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio, a rádio, a rádio, a TV, o mundo maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe Eu passei momentos difíceis na vida O primeiro foi com relação ao campo da saúde Esse desafio que eu enfrento até hoje E até o meu desencarno o enfrentarei Para quem não conhece a religião espírita A doutrina espírita Não tendo esse consolo Eu acho que é um pouco mais difícil suportar A TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo Nos mostra um caminho Olha, o caminho é este Mas cabe a nós percorrermos Algumas pessoas muito caras ao meu convívio Partiram pelo plano espiritual Primeiro, meu segundo filho Depois, uns 4 anos e meio depois, minha mãe E uns 5 anos depois, meu marido Depois da perda do meu filho, eu tive um problema de depressão Depois eu tive síndrome do pânico E depois eu tive toque A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior Elas são aquela companhia da qual você precisa E que te leva para a frente E te põe para cima Nos momentos em que você procura respostas Então, para mim, o Espiritismo é isso É esse sentido de vida É essa busca de ser um ser humano melhor Um coração mais amigo Um coração mais fraterno Que eu acho que é isso que precisa Quando os corações se renovarem no amor O mundo se renova também Você tem um minuto? Sim, um minuto para salvar uma vida Ou para evitar um aborto Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero Um minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa Para nós, pode significar a regeneração do planeta Que tal nos ajudar? É só um minuto Financie um minuto da programação da Rádio Boa Nova E da TV Mundo Maior Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita Pode atravessar esse momento de crise Nossos custos com satélite Antenas de rádio difusão Profissionais de engenharia São altos Mas com um minuto de sua ajuda Podemos continuar Com o mesmo valor de um lanche Na maior rede de fast food do mundo Você financia um minuto de luz Clube Amigos da Boa Nova Ajudando você a ofertar um minuto para salvar vidas Consolar corações E construir um planeta melhor De volta aqui com o Manhã Boa Nova Vai aí participando aí do sorteio para o espetáculo E a vida continua Em nova temporada aqui em São Paulo No Teatro Santo Agostinho O texto original foi editado pelo espírito André Luiz a Chico Xavier E a adaptação e direção é de Orlando Vieira Apresentação todos os domingos às 18 horas Rua Peninos 118 Próximo ao metrô Vergueiro Quem é sócio do clube Amigos da Boa Nova Apresentando lá a carteirinha Tem desconto especial Para assistir o espetáculo E a vida continua E no programa de hoje a gente vai sortear Um par de ingressos Nesta edição para você Assistir este espetáculo Edson A Eliana respondeu aí a pergunta da Ana Castilho De Bauru Que fala aqui que de vez em quando Pede aí livramento a ela E também aos seus parentes mais próximos E aí ela pergunta sobre essa questão É, eu queria fazer um complemento para ela O seguinte A gente pediu livramento Acho que faz parte Mas a gente na verdade está com um raciocínio Um pouco equivocado sobre o tema A gente não tem que pedir o livramento A gente tem que pedir esclarecimento Então aquele livrai-nos do mal Que está no final da oração Na realidade deveria ser Que eu aprenda com o mal Porque não tem Às vezes você não tem como evitar o mal A gente estava até comentando aqui Como se você como pai ou filho Ou perdão, pai ou mãe Você tente evitar que seus filhos Não enfrentem as situações as mais básicas Sim E eles acabam não aprendendo nada com isso Então não é isso que Deus faz conosco Na realidade a gente está vivenciando as coisas E a gente vai passar pelas situações Que são necessárias para o nosso aprendizado Você como espírito Quando se programa para reencarnar Lá no plano espiritual Que você quer vir para cá Você não vai planejar uma vida só de benesses Ou coisas que você evitar Que você enfrente situações Porque você com isso não vai crescer Na verdade a gente tem que De novo Que eu seja esclarecido Com o mal Que o mal possa permitir Que eu saiba Trirar caminhos Que me elevem Que me transformem E por aí afora Sim Está certo? Outra coisa É que ela fala Que ela fica o dia inteiro Isso fazendo Então parece que ela está vivendo Numa situação Onde ela teme por tudo Então ela tem que ficar Se protegendo Desse jeito Quando na verdade É a atitude dela Que deveria Ser a sua proteção A sua atitude no bem Está certo? Essa é a maior defesa Que ela pode ter Eu gosto muito Daquela frase de Jesus Em que ele fala Olhar em orírios dos campos E olhar em as aves do céu Né? E Deus, né? Na sua bondade Na sua invidência Olha, como é que ele Veste assim o lírio E como é que ele protege a ave Né? É mais ou menos isso Nós não estamos largados Aqui no mundo Existe todo um programa Existe toda uma proteção Existe toda uma orientação maior Daquilo que você tem que vivenciar Para o seu aprendizado Se você tiver que vivenciar Uma situação Que você considera Como sendo algo ruim Tente tirar proveito disso Tente tentar enxergar O que se espera de você naquilo Para o seu aprendizado E para o seu crescimento Verdade Tá certo? Bem lembrado A Rosemary Salles Está na sintonia E Versita na Jura Em Vitória da Conquista Ela diz o seguinte Tudo que eu precisava ouvir hoje Está me ajudando a refletir Sobre o que eu tenho pensado A Lela Brasil A minha oração Sempre é uma conversa com Deus Assistindo vocês todos os dias Com muito carinho Aqui em João Pessoa Na Paraíba Obrigado aí pela audiência Lela Brasil A Elaine Lopes Diz o seguinte Deus nos dá o necessário Nunca o supérfluo Mas poderá amenizar as provas E que nos encontramos No dia a dia Por aquilo que devemos Passar Essa amenização de provas É em virtude do mérito também E é em virtude do conhecimento Veja assim As pessoas que chegam na casa espírita Elas chegam carregadas de problemas Aí elas passam um período Estudando, aprendendo e tudo E elas se transformam Elas começam a enxergar as coisas Aí se você vai pensar Elas se livraram dos problemas? Não Não, às vezes os problemas São os mesmos O que mudou É a forma como ela Está enxergando os problemas Que às vezes não são problemas É, aquilo que era um problema Que a trouxe lá Quando ela começa a enxergar as coisas Ela fala Puxa, tem coisas mais importantes Para me preocupar Sim Então, na verdade O que acaba acontecendo? O espírita é aquele Que não tem problemas Pelo contrário Às vezes tem mais problemas Que os outros Só que a forma como ele enxerga A forma como ele se posiciona Diante deles É que o faz ser diferente Que causa admiração E para as pessoas Também o Carlos Portela Na sintonia aqui Pelo facebook.com Barra TV Mundo Maior Vamos agora com Arte e Espiritualidade Com Celso Santos Acompanhe aí Arte e Espiritualidade Com Celso Santos Cleide Alves A arte é a mais fidedigna expressão do sentimento humano Sua linguagem é comunicativa Tendo sido veiculada em todos os tempos E em diferentes espaços Na tentativa de difundir o belo Para ressaltar a importância da arte O convidado de hoje Hoje já é conhecido de todos vocês Mas hoje Vou entrevistar o André Marosso Espírita e cineasta Seja bem-vindo André A primeira pergunta Como e quando você chegou ao Espiritismo? Eu entrei pela primeira vez em um centro espírita Com o objetivo de conhecer a doutrina Aos 19 anos de idade Mas a doutrina De uma certa forma Ela sempre esteve presente na minha vida Eu recebi uma educação católica Estudava em um colégio católico Mas também tinha uma ligação muito grande com a Umbanda Cheguei a ter uma ligação com o Candomblé Isso na fase infante No início da adolescência Mas aos 19 anos de idade Eu tive Na época minha noiva Passamos por um assistente Um assistente automobilístico E eu tinha um amigo em televisão Que falava as coisas que me acalmavam E ele era espírita E me lembro que na casa de minha mãe Havia um livro Os Mensageiros De Chico Xavier E André Luiz E eu abri aquele livro E foi um grande reencontro Como se Uma grande névoa Fosse retirada E eu finalmente pudesse Compreender Os grandes enigmas existenciais humanos Então aí eu fui para as casas André Luiz Para poder O Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz Em Santana Para poder começar os meus estudos Receber A fluidoterapia Através do passe Frequentar palestras Me matriculei no curso de doutrina E desde então Passei a beber Dessa mensagem bendita Da doutrina dos espíritos Bacana Acredito que para a grande maioria de nós Tenha sido este reencontro Com a doutrina Que esclarece Não é mesmo? A próxima pergunta É para o André Cineasta Esta eu tenho certeza Que todos querem saber Sobre a motivação O start De onde veio a força Para encarar este desafio André Como surgiu a ideia De produzir o primeiro filme? Quando foi em 2008 Nós sentimos uma necessidade Grande De ofertar condições Para que jovens estudantes De audiovisual De cinema Enfim Tivessem oportunidade De colocar a mão na massa Por assim dizer Então a gente lançou O primeiro Concurso De curtas metragens Espíritas Que foi Protagonizado Pela Mundo Maior Naquela ocasião Nós recebemos Mais de 100 roteiros De jovens Estudiosos Da sétima arte Roteiros Que tinham por objetivo Explicar trechos Um capítulo Específico De um livro Dos espíritos Entre esses 100 Nós escolhemos Oito roteiros Fizemos os oito Primeiros curtas metragens E o projeto Ele nasceu Com o objetivo De reunir depois Aqueles curtas metragens Em um único filme Em um filme De longa metragem Então Daí adiante Nós nos debruçamos Para escrever Esta peça Que seria A peça maior Por assim dizer A peça que iria A peça que iria aos cinemas Então Nasceu O filme dos espíritos Isso Em 2009 Entre 2009 E 2010 Tanto Os roteiros Os curtas metragens Quanto O roteiro Da peça maior Quanto O processo de produção Finalização E o filme Foi distribuído Em 2011 E para nós Foi uma Uma grata Satisfação Especialmente Com os resultados Alcançados Que superaram Bastante As nossas estimativas Muito bacana André Como ainda tenho Outras perguntas Vou fazer o seguinte Amanhã a gente continua Ok Então amanhã Aqui no Manhã Boa Nova A segunda parte Desta entrevista Com o espírita E cineasta André Marosso Forte abraço E até amanhã Forte abraço Também para o Celso Santos E para o André Marosso Pessoal que está em São Paulo Paciência aí Que o metrô Está Parcialmente Operando A categoria está fazendo Protesto aí Contra a privatização Da linha 5 do metrô E 17 do monotrilho Então a greve Afeta o funcionamento Das linhas 1 azul 2 verde 3 vermelha E 5 lilás A linha 15 Prata Está paralisada Só a linha 4 amarela Que foi privatizada Está funcionando E a CPTM As linhas funcionam Normalmente A linha 1 Está operando Entre o trecho Ana Rosa E Luz A linha 2 verde Entre Paraíso E Vila Madalena A linha 3 vermelha Entre Bresser Moca E Marechal Deodoro A linha 5 lilás Capão Redondo E Adolfo Pinheiro A linha 15 Prata Permanece paralisada E a Como eu repeti A linha 4 amarela É a única Que está funcionando Então Muita paciência Para quem está Usando o metrô E o transporte coletivo Em São Paulo Está de carro Porque aumenta também O congestionamento E a lentidão Na capital paulista Edson Voltando lá A questão da oração Você queria fazer Uma provocação Queria fazer uma provocação E agora eu quero Fazer uma provocação Com relação a essa greve A única Que está funcionando Qual é? A privatizada Pois é E a greve Está sendo feita Para não privatizar Olha o Contramão Contramão E o contrassenso Das pessoas Eu queria fazer Uma provocação Que é a seguinte Quando você pega O Pai Nosso Por exemplo Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Dentro dos meus interesses A vossa vontade Não está escrito isso lá Então seja feita A vossa vontade Ou seja A gente está entregando A Deus O nosso destino A nossa Olha Seja feita A vossa vontade Só que aí depois A gente fala Mas me livra do mal Tá bom? Até que ponto Eu confio? Segundo os meus interesses Isso Então até que ponto Eu confio em Deus E até que ponto Eu quero que ele me livre Das coisas Quando na verdade Ele quer que a gente Cresça Quer que a gente Se desenvolva Como ser Todo pai Toda mãe Quer isso para os filhos Que eles se desenvolvam Tá certo? É evidente que o pai nosso Ele foi Provavelmente adulterado Ou inventado Pela igreja Que ele vai contra Os princípios espíritas Se você sabe Que existe a reencarnação Como é que você está falando Livrai-nos do mal Se tudo já é planejado Pré-planejado E dentro da própria reação Tem esse contrassenso Quer dizer Olha Seja feita a vossa vontade Mas homem livra do mal Você não confia muito Sabe? Não é um Deus tão grande E eu fico pensando Até que ponto Isso não acontece Seja feita a sua vontade Que não é porque eu quero Que vai Ela vai sempre prevalecer Sempre É Isso A nossa atual encarnação É uma oportunidade De experimentar E mudar a forma Com que nos relacionamos Com os outros E também com nossas emoções E ações E nisto Entre o fator Comida O processo de mudança É libertador Comer por compulsão Pode estar relacionado Com situações De estresse Do dia a dia A gente teve a entrevista Da Ilete Ribeiro Falando com o Léo Guimarães Tratando justamente Dessa questão aí De lidar melhor Com a alimentação E com o corpo físico Saber lidar com a ansiedade E mudar os hábitos alimentares Pode ser a chave Que você precisa Para o autocontrole E ter qualidade De vida Relatos como Nervosismo Em determinados momentos Da vida Que geram sensações De vazio Aperto no peito Coração acelerado Medo repentino Fome oculta São cada vez mais comuns E o agravante É que estas sensações E sentimentos Acabam sendo descontados Na comida E o resultado disto É a compulsão alimentar A culpa E as frustrações Educar a mente É tão importante Quanto a reeducação alimentar O processo de autoconhecimento Que a doutrina espírita Nos ensina Pode ser um fator grande Para esta educação Como educar a nossa mente Em nossos hábitos A luz da doutrina espírita Eliana É, acho que essa questão Da gente se conhecer Porque assim A gente tem que se amar primeiro Se a gente se amasse realmente Acho que a gente não faria Muitas coisas Que a gente ainda faz com a gente A gente se exige Às vezes demais E essa questão Da alimentação Eu penso mesmo Que a não ser os profissionais E que nem sempre Também põe em prática Tudo aquilo que aprenderam A gente ainda É muito infantil Não lidar ainda Com essa questão Da alimentação Do que é importante Para nós O que é necessário O que é supérfluo E nesse dia a dia Você conseguir manter Uma alimentação regrada Então, quer dizer Tudo isso vai decorrer De você se conhecer De você procurar Uma coisa que é melhor Para você De você estar Com a mente sã Mente sã Corpo sã Então, quando você vai Adquirindo esses novos hábitos Você vai vendo O que é importante Para você Você vai Essa questão A alimentação Ela vem como Uma consequência natural De você Lidar melhor com isso Fazer as melhores escolhas Então E eu agregaria Também essa questão Do alimento espiritual Porque às vezes Você busca alimentação Material em excesso Por quê? Porque você está É uma fuga Você está com fome De coisa espiritual Que o material Não vai te preencher nunca Vai ficar sempre aquele vazio Então, quando você está Bem com você Você vai ser moderado Na alimentação E nas outras coisas também Então, acho que a gente Tem mais É que se conhecer melhor Para entender tudo isso E buscar esse alimento espiritual Que vai nos fortalecer Nos esclarecer E a alimentação adequada Saudável Ela vai acabar sendo Uma consequência Dessa mudança De pensamento De filosofia de vida De compreensão Da vida também E aí, Edson? Eu acho que tudo isso aí É válido Menos para o Natal E para a Páscoa, certo? Réveillon Vamos fazer aqui um acordo Depois você compensa Isso É verdade As pessoas falam Depois chega no Natal Simpantura lá de tudo Chega a Páscoa É a época dos ovos Chocolate Quem é que resiste a um chocolate? Então Mas na verdade Acho que É a Elaine Eliana Eliana, perdão É que eu estou Obtuado a falar com a Elaine Perdão É a verdade A Elaine fala Naquilo que está aqui hoje Ela falou uma coisa Muito interessante Que é a questão Do alimento espiritual Na verdade O que é que Aliás, o texto Que você leu Também é interessante Por quê? É uma insatisfação Que traz A compulsão Está certo? Então, na verdade As pessoas Elas têm que refletir Elas têm que fazer Um processo aí De entender O seu posicionamento Diante da vida Quer dizer Esperar O que E a gente vai inclusive Enencar com o primeiro texto Que fala lá Não sei se foi o primeiro Que a gente fala Da vida Nas cidades do interior Isso, a felicidade A felicidade A pesquisa Isso Talvez se a gente fizer Uma pesquisa Lá nas cidades do interior Com relação A questão da alimentação A gente chega A uma conclusão Estou fazendo um Não, esses com certeza Deve ser os fatores Que favoreceram eles Querer o interior Você chega A conclusão De que lá A alimentação é diferente Eles não estão Tão preocupados Então, eles já se alimentam De forma mais frugal Acho que tem mais coisas Da natureza Hoje, a gente que vive Aqui na cidade Você está sujeito A comer o que tem Aí É muita fritura É muita comida industrializada É muita coisa processada Tem que ser rápida E é o tal do fast food Aquela coisa que você tem que Infelizmente, você acaba Se empanturrando Você acaba se alimentando mal E aí, de novo Se você não olhar por você Quem é que vai fazer isso? Está certo? É, dá trabalho Eu acho assim Que às vezes a gente Põe as desculpas É difícil A comida industrializada Mas assim Quando isso é um valor Para você Você vai encontrar Meios, mecanismos De você mudar isso Então, você vai fazer Escolhas diferentes Você vai, às vezes Levar a sua própria comida Você vai buscar ambientes Assim Quando a coisa é importante Para você No dia a dia A gente levanta Você tem muitas oportunidades De escolher coisas E quais são as que a gente escolhe As que a gente acha Que é importante para nós Quando a gente entender Que isso é uma coisa Importante para nós Naturalmente As pessoas Elas vão buscar os caminhos Vão encontrar os meios Para conseguir Essa alimentação saudável Então assim Quando o Léo Falou da academia Do treino É importante É uma coisa legal Porque você vai Vendo um universo diferente Você vai começando A valorizar Olha Eu vou comer uma coisa Mais saudável Eu ao invés de pegar O elevador Eu vou andar de escada Ao invés de deixar O carro na porta Eu vou deixar o carro longe Para depois eu fazer Uma caminhada É um exercício bom para mim Naturalmente Você vai adquirindo Esses hábitos Novos Melhores E a sua vida Vai se transformando Porque essa questão Para quem tem uma compulsão Não é de um dia para o outro É um processo Sim É uma educação Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho A gente retorna Até já Cultura Fé raciocinada E reflexão Você encontra Somente aqui Na Mundo Maior Veja as principais Obras de Lourdes Gagetti Que separamos Especialmente Para você No romance A Quarta Cruz Você irá Adentrar na vida De Salvatore Narrando uma De suas experiências Encarnado Como um romano Que teve o privilégio De se deparar Com a grandiosidade De Jesus E não se deu conta Já em Marcados pelo Passado A autora aborda Como nada é por acaso Todas as pessoas Que nos envolvemos Podem sim Ter feito parte Ou ter sido Um grande amor Em outra vida Confira nessa obra Como todos os acontecimentos Têm um porquê Além de ter o seu momento Certo de acontecer E não esquecemos Os baixinhos Em Tininha Gotadágua Levaremos todas as crianças Para o mundo fantástico Onde aventura e diversão São essenciais Porém Nas entrelinhas A principal mensagem É mostrar a importância Da preservação ambiental Obras com propostas diferentes Mas que vão acrescentar cultura Adquira já Pelo site mundomaior.com.br Ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775 Música Não pode de forma nenhuma A rádio Essa TV Mundo maior Terminar De jeito nenhum Música Não tinha nada Nada Não te sentia nada De repente Uma dor na barriga Que era um câncer Música Desesperada Liguei a rádio Lá Não sei como Nem por que A rádio estava lá Na Boa Nova E estava falando O meu problema Estava ali A rádio Boa Nova A TV Mundo maior Fez A minha vida mudar Da água Para o vinho Música Quando eu não estou Na rádio Eu estou na TV Eu estou com a faculdade Aqui dentro da minha casa Música Temos Deus como pai E a doutrina como mãe Música Ter amigos Torna a vida Muito mais feliz Pensando neste significado especial O Clube Amigos da Boa Nova Criou a campanha Indique um amigo Sugerindo amigos Que se tornem sócios do clube Além de contribuir Com a divulgação do bem O sócio ganha um vale compras Na loja virtual Mundo Maior E o amigo indicado Também ganha um vale presente Quanto mais amigos indicar Mais benefícios você recebe Confira o regulamento da campanha E participe desta grande rede de amizade Acesse www.clubeamigosdaboanova.com.br Música O Brasil está em crise Está ruim para você? Imagine para eles 150 mil refeições todos os meses Mais de 600 mil unidades de medicamentos E produtos de higiene a cada ano O custo mensal para manter todo este trabalho 9 milhões de reais A crise para você é passageira Para eles pode não ser Música De volta com o Manhã Boa Nova Agora é aquele momento Da gente agradecer Os sócios do Clube Amigos Da Boa Nova Aqueles mais antigos E aqueles que estão chegando Mais recentemente Ao Clube Amigos da Boa Nova Essa grande família Que tem como ideal A divulgação da doutrina espírita Laís Araújo Rodrigues Que é sócia desde novembro de 2000 Nossa gratidão Também Samuel Beccari Desde novembro de 2000 Sócio do Clube Amigos da Boa Nova E mais recentemente A Cristiane Paiva De setembro de 2017 E a Marilza Antunes de Lemos Também setembro de 2017 A nossa gratidão A todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova Que fortalecem cada vez mais O trabalho aqui Da Fundação Espírita André Luiz E se você ainda não é sócio Ou sócia Ligue no 0800-1218-38 0800-1218-38 Ou pelo site Amigosdaboanova.com.br Nossa gratidão E daqui a pouco a gente vai falar Do 16º Encontro Amigos da Boa Nova Muita gente participando Você queria falar Mais uma coisa aí Né Edson Não eu queria É outra provocação Não é mais ou menos É só Está parecendo aquele Da cultura né Aquele lá Provocações lá Não é só assim É para pensar Porque as vezes você se alimenta Mal, mal, mal Come de tudo E depois vai ficar orando Pedindo para Deus Te livrar da Teglicério Do processo de peso Ou coisa do tipo Quer dizer Você não percebe Que a tua atitude Que está trazendo para você Teoricamente o mal E que não tem nada a ver com Deus Tem a ver com a sua A sua posição diante das coisas A forma como você Age no mundo Está certo? Olha É período de férias Você que tem filho e filha Sabe do que eu estou falando Né Às sete e meia da manhã Diego já acorda Extremamente animadaço Para que o dia comece A render Para ele aproveitar Ele quer aproveitar logo Quer aproveitar Aí você tem que levar no parque Passear Para gastar Energia E a Secretaria de Meio Ambiente Da Prefeitura de Guarulhos Preparou aí uma série De atividades especiais Para movimentar A garotada Durante esse período De janeiro A equipe de educação Ambiental Do Zoológico de Guarulhos No Jardim Rosa de França Vai realizar a roda de conversa Papo animal Com animais peçonhentos Vai ter aí a participação Livre O encontro é gratuito E os participantes Vão aprender aí Sobre serpentes Aranhas Escorpiões Vespas Abelhas E outros animais Venenosos No próximo dia 31 Outra opção Gratuita Acontece no dia 23 A partir das 19 horas Quando no Bosque Maia Vai ter mais uma edição Da trilha Noturna Então roda de conversa Papo animal Sobre animais peçonhentos Dia 17 E 31 de janeiro 9 da manhã E o Foi dia 17 O próximo é dia 31 No Zoológico de Guarulhos E a trilha noturna 23 de janeiro 19 horas No Bosque Maia Toda a participação É livre E gratuita E mais informações 2482 1667 2482 1667 Vamos agora com o Juliano Pozatti Aqui no Manhã Boa Nova Confere aí Pensamento e Vida Com Juliano Pozatti Nós vivemos os últimos anos Anos Tribulados No cenário da Política Nacional E também Internacional Na verdade Se a gente for fazer uma reflexão A política brasileira Nasceu Tribulada Desde a sua fundação Depois em 1808 Com a vinda da família real Para o Brasil A instalação da máquina Burocrática portuguesa De quem até hoje Nós sentimos As consequências E as heranças Heranças Quem sabe mal ditas Na política brasileira É de se espantar Que há muito A gente procure Uma solução Mas nós não encontramos Uma solução Encontramos paliativos Alopáticos Alopáticos Ou seja Tratamos as consequências Com o combate A corrupção A tentativa De de fato Punir Aqueles que Tantas mazelas Trouxeram Ao povo brasileiro Mas o fato É que o âmago Do caráter sadio Espalha em torno Miséria E crueldade Daí conhecemos Tantos tiranos Nimbados De grandeza mental E tantos gênios De requintada sensibilidade Mas atolados No vício No mundo íntimo A vontade É o capitão Que não pode relaxar No mister Que lhe é devido Veja Que coisa interessante Ele vai falar Tanto dos líderes políticos Quanto dos gênios Das grandes inteligências Que muitas vezes Se pendem Para lados Que não tragam O bem comum Da nossa sociedade Quer dizer Quando Você tem aqui Um líder Que é intemperante Um poder Que é intemperante Um poder Que é desequilibrado Um poder Que não É centrado Que não está De fato A serviço do povo Você tem Mas elas Sendo espalhadas Por todos os cantos E o que eu acho Mais bacana É que no caso Do Emmanuel Quando ele escreve Isto aqui Ou seja Quando ele tenta Traduzir Da linguagem espiritual Que é esta cartilha Para as páginas Desse livro No português Que nós utilizamos Ele provavelmente Contribuiu Com coração E alma Porque ele viveu Em sua própria encarnação Como senador Públio Lentulus Ele vive Essa intemperança Do poder Ele vive Essa genialidade Essa inteligência Entregue A designios Que são efêmeros Ele vive Ele experimenta Ele experimenta A amargura De chegar No final De sua encarnação Como Públio Lentulus Olhar para trás E se arrepender Do mau uso Do poder Em outra passagem O Emmanuel Vai dizer Que é a cristianização Da democracia A verdadeira solução Dos problemas Porque veja Democracia E capitalismo São duas coisas Que não combinam Infelizmente Nós estamos em anos Eleitorais O que acontece Em anos eleitorais Nós somos lembrados De que o poder Emana do povo Será que o poder Emana do povo Quando o capitalismo Prega que o poder Emana do capital Do dinheiro Quem é que vai conseguir Falar com o povo Quem é que vai conseguir Concorrer pelo apoio Do povo Quem é que vai conseguir Convencer o povo A lhe dar suporte E apoio Senão aqueles que tem Mais recursos Para falar Com mais pessoas Aqueles que tem Mais recursos Para investir Em publicidade De uma forma mais efetiva Veja É complicado O sistema capitalista E o sistema democrático Eles são extremamente Conflitantes Conflitantes Daí você não tem A soberania De uma democracia E você tem A opressão De um capitalismo Que é desenfreado Injusto Desequilibrado E cumulativo Cristianizar A democracia Penso eu Segundo o conselho De Emmanuel Seja sobretudo Eleger líderes temperados Justos Cuja inteligência Esteja a serviço Do desenvolvimento Do bem-estar comum Do bem-estar do povo Então é aí Que a gente entende Esse arremate Esse arremate que ele dá No mundo íntimo A vontade É o capitão Que não pode relaxar No mister Que lhe é de vida É preciso vontade E vontade firme Vontade inabalável De fazer acontecer Vontade inabalável De servir Vontade inabalável De estabelecer De propagar O bem comum A toda A população Isso é Cristianizar A democracia Legal hein A oportunidade De conhecer Os comunicadores Da Rádio Boa Nova De TV Mundo Maior Mais de perto Décimo Sexto encontro Amigos da Boa Nova No espaço Prisma Eventos Aqui em Guarulhos Teremos aí Várias melhorias No evento Parte de alimentação Acessibilidade Iluminação O som E o número de pessoas Este ano Será menor Para propiciar A questão Da imersão Nos temas Que serão Falados Compre já O seu convite Teremos uma peça De teatro Feita especialmente Para o décimo Sexto encontro Amigos da Boa Nova Zero operadora Onze Dois quatro Cinco oito Trinta e dois Quatorze Quem está aí Assistindo pela TV Está aí na tela O dois quatro Cinco meia Sete um Zero nove Para você Adquirir o seu convite Décimo sexto encontro Amigos da Boa Nova Eliana Um encontro Diferente Com uma outra Proposta Mais focada Na questão Da imersão Para a FEAL Qual é a importância Anual Do encontro Amigos da Boa Nova Olha Para nós É o evento Mais importante E quando termina um A gente já está pensando No próximo E esse modelo Que nós vamos apresentar Esse ano De alguma forma A gente também Teve um modelo Um retrato dele No de Sorocaba Eu tive no de Sorocaba Que foi no final Do ano passado E a gente já pôde ver Esse modelo funcionando Foi muito legal Então assim Eu acho que Para quem for Desse ano Vai ter uma surpresa Extremamente positiva Porque vai sair Vai sair com certeza Engrandecido Esclarecido Agregado De conhecimentos E energias Porque eu participei Do Sorocaba E consegui Assistir as palestras Então foi uma coisa Muito legal E essa peça De teatro Ela vai ser Uma coisa também Diferente Vai surpreender Também o nosso público Então é uma coisa assim Preparada especialmente Para eles Então assim Todas as nossas equipes Estão trabalhando Incansavelmente Para que essa proposta Desse ano Possa agregar Conhecimento Valor Então essa imersão É um momento Que você vai se presentear Com um dia Onde você vai Se dedicar Para você Refletir junto Com a equipe Com aqueles comunicadores Que vão estar lá Com todas aquelas pessoas E a gente vai procurar Motivar E criar uma estrutura Para que favoreça isso Para que seja Um momento agradável Para que a pessoa Realmente Se sinta valorizada E que ela aproveite O melhor desse dia Então eu acho assim Que a proposta Esse conceito novo Diferente Já apresentado Em Sorocaba Vai com certeza Fazer com que as pessoas Vejam Com um olhar Diferente Mas muito bom também O modelo anterior Era válido Extremamente Muito bom A participação Das pessoas Mas esse Ele cria Um outro momento Uma outra perspectiva De você se dedicar Para você mesmo Então você vai lá Com esse desejo De você sair Uma pessoa melhor Então nós vamos Colaborar Propiciar todos Os mecanismos Para que você saia Dali Engrandecido Com tudo aquilo Que está sendo preparado Com muito carinho E amor para vocês A gente falou aqui Da questão da oração Edson E esse processo De imersão Leva justamente A isso A gente entender Realmente O nosso papel E como as leis Divinas Acabam atuando Justamente Para a gente Não querer afastar Esse pensamento Eu acho De extrema importância Inclusive esse formato novo Acho que bacana Porque vai propiciar Essa imersão E imersão tem a ver Com oração Como você mesmo Colocou aí E outra Você vai estar aí Reunindo com pessoas Que estão no mesmo objetivo Então a energia Que vai estar ali Vai ser uma energia Meio que Equalizada Nossa Quem estiver lá Na atmosfera Olhar Guarulhos Esse dia Vai estar Extremamente iluminado É Porque quando você Reúne pessoas Com o mesmo objetivo Buscando E você tem Toda essa Organização feita Para que funcione Dessa forma Eu fico imaginando Uma coisa fantástica Você vai sair dali Com certeza Renovado Vai sair dali Diferente Porque você vai estar Absorvendo Não só A questão das ideias Mas também A questão da energia Local Vai ser um tratamento Se for parar para pensar É um tratamento Verdade Eu acho que o legal também É as pessoas Se permitirem isso Porque o novo Às vezes causa Uma estranheza Então esse formato novo Possa também Para algumas pessoas Mas assim Mas se permita Confie Confie na gente Vocês conhecem O nosso trabalho Nós estamos aí Há 16 anos Trabalhando Nessa proposta Da divulgação Da doutrina Então nosso objetivo É propiciar Para quem for lá Quem que valoriza O nosso trabalho Quem está com a gente Dia a dia Colaborando Possa nesse dia Também Ser presenteado Com isso Então confie Nessa proposta nova Se permitam Então para quem Às vezes ainda Se sente Ah mudou Eu não sei Se eu vou agora Vá Se permita Conheça Vá lá Chega de coração Aberto Mente aberta E com certeza E com certeza Você vai sair Uma pessoa Diferente Muito melhor Não tenho dúvidas Disso É e eu acho Que a mudança Vem em função Da análise Dos anteriores De melhorar O que já Vinha sendo feito Tá certo Porque esse é o objetivo Você não vai mudar Nada para fazer pior É Sim Não é isso O objetivo é melhorar Então E o espírito Tem uma dificuldade Em mudar Ah eu aprendi Fazer oração Assim Desde pequena É assim Entrei no centro Há 30 anos Abre a porta Dessa maneira E sempre De uma dificuldade Em lidar com Que é um contrasenso Não é Cláudio Porque na verdade A vida é mudança Você reencarna Justamente para se transformar Para não ser mais o mesmo Tá certo Então esse é o Grande objetivo Não é isso Com certeza E a doutrina é progressista Temos que ter coragem De mudar É isso aí É isso aí Olha que legal A 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 Da Silva Dourado Que é do Jardim Brasil Em São Paulo Desculpa aqui Que eu estou ficando velho Minha visão Não capta muito bem Essas letrinhas A 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 e a vida continua. A Neide Batista Ribeiro está no facebook.com.br TV Mundo Maior ela pede aqui para mandar um abraço para a Lê que está no Hospital Santa Marcelina, é a nora dela que ela fique bem aí tudo vai concorrer para o bem para o melhor dela Neide Batista Ribeiro. O Júlio Martins de Mello diz o seguinte o auxílio do bem todos somos capazes e na função do bom plantio e nos braços do amado Cristo e do Pai Celestial e de irmãos e levai o amor e a verdade. É uma outra oração feita aqui pelos nossos amigos do Manhã Boa Nova Vera Lúcia Rosada, beijos Malvina Lagasse eu dou graças a Deus tenho mudado muito o meu ritmo de vida após várias perdas na família tive que buscar o equilíbrio em todos os sentidos geralmente acontece isso também a gente lidar com desencarne de pessoas queridas acaba refletindo e mudando É, o mal que vem para a transformação certo? Você começa a observar o que está acontecendo e fala, peraí deixa eu buscar respostas deixa eu buscar uma outra forma de ver as coisas E o legal dessa atividade nossa aqui da fundação é isso que o programa não é feito pelos convidados os ouvintes abrilhantam nossa, esse pano de fundo dos comentários deles assim traz uma luz uma beleza ímpar então olha, parabéns a todos que se dedicaram doaram de si escrevendo para nós aqui né, muito lindo parabéns Tanto eu quanto a Vanessa a gente faz questão de ler o maior número possível O programa é deles também eles estão sem eles não tem toda essa luminosidade beleza né O Alonso Gomes que está em Petrolina Pernambuco a Maria Inês Azevedo bom dia a esse grupo cheio de energia do bem quando a gente compreende que alimento não é bengala que conforta mas é energia que abastece fica fácil Aí pronto o programa é eles que fazem eu vim aqui para aprender como é bom vir aqui viu muito bom Gostei dessa frase Legal né Eu vou usar na palestra Quando a gente compreende que alimento não é bengala que conforta mas a energia que abastece fica fácil Bacana Sandra Regos Bom dia amigos Rita de Cássia Jesus Amigos o despertar que nos faz procurar o melhor só depois que despertamos e tomamos consciência é que mudamos os caminhos que vamos percorrer Bem naquilo que você disse né Edson Cláudia Deus Almeida Bom dia a todos está em Sapeaçu Bahia Sérgio Silva Peruíbe Litoral Sul Paulista Ana Alvarenga Bom dia Raimunda Júlia Vasconcelos Bom dia Paula Ramos também fazendo seu comentário ela está no Paraná Elô Almeida Maria Angélica Leleca Irmão Vasques que está em Porto Alegre Rio Grande do Sul Vanessa Queiroz Bom dia Apoliana Cordeiro está em Campo Maior no Piauí Ana Almeida também está na sintonia Marisete Bardella Carlos Portela a Jô Teixeira José Irandi Protássio Bom dia Bom dia todos aqui na participação do Manhã Boa Nova Eliana um número de 1 a 5 aqui para fazer o sorteio da peça e a vida continua 3 número 3 é o nosso amigo Luiz Carlos Batista de Santo André então Luiz seu nome vai estar lá na portaria do teatro tá só levar o seu documento e aí assistir o espetáculo e a vida continua uma última participação é comentário sobre oração Senera Ferreira Moraes de São Mateus Zona Neste de São Paulo Estive pela primeira vez participando do aniversário da RBN há uns 5 anos atrás por causa da programação com Sebastião Camargo onde por causa dele me tornei sócio perguntado a ele sobre como fazer a prece ele disse que o nosso falar o nosso cantar é uma oração por isso devemos pensar o que dizer bacana aí pela sua participação a Senera Ferreira Edson mais uma vez gratidão aí pela presença até semana que vem eu que agradeço posso falar só uma coisinha rápida um minuto com Jesus quando ele via as pessoas lá no tempo ele falava assim olha houve um tempo que os nossos antepassados adoravam a Deus na natureza vós agora o adorais nos templos haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito porque Deus é espírito é verdade bem lembrado um abraço Eliana gratidão eu também quero agradecer a participação de todos que fazem principalmente parte do nosso clube amigos do Boa Nova então a gratidão de toda a FEAL para vocês continuem com a gente na sintonia dos programas aqui um dia iluminado e abençoado para todos continue na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova amanhã Boa Nova de volta amanhã 8 da manhã horário de Brasília vamos que vamos você ouviu amanhã Boa Nova o 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